Tudo bem pra vocês? Espero que sim. Aqui em casa todo mundo bem. Estamos tomando aqui um cafezinho preto. Gostoso. Porque aqui não tem café azul. Não vou falar marco porque a gente não pode falar marco, mas é o melhor café que tem no mundo. Eu acho, né? Então, gente, ó, hoje vamos fazer um peixe pra se balançar que o celular vai ficar pulando assim. Eu vou ficar pulando como se eu estivesse dançando. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer... Maria resolveu acender o fogo e tá batendo no pau. Vou fazer um peixe hoje. Me lembra o nome desse peixe aqui pra ele bater um pouco aí? Tambaqui. Tambaqui. Tambaqui, tamba lá. Tamba lá. Tamba em qualquer canto que quiser. Vou fazer... Eu vou fazer esse peixe. Vou colocar... Vou fazer um pirão com o caldinho dele, viu, gente? A Mari estaria acendendo o fogo ali. Vai lá, gente. Mostra lá a Mari lá. Dá oi, Mari. Dá oi. Oi, gente. Dá oi, Mari. Gente, daqui a pouco mais volta, viu? Esperar a Mari acender ali o fogo. Vou botar o feijãozinho no fogo. Fazer o arroz. Tá bom? Daqui a pouco nós volta. Pessoal, aqui, ó. Cortei uma cebola. Uma meia cebola. Meia banda. De cebola. Coloquei óleo de dendê, ó. Óleo de dendê. Aqui tem a semente de... Cheiro verde. Aqui tem... Tomate cortado. Ele tá nessa cor que ele tá assim meio verdinho ainda. Eu gosto de tomar... Comprei ele meio verde. Comprei... Comprei dois tomates. Aí aqui tá a cebolinha cortada. Já tá acabando. Que eu corto bem pequenininho. Bem fininha. E coloco no congelador. Dura um tempão. Aqui tá a minha árvore. Linda, ó. Ó. Linda, linda minha arvrezinha. Peguei um gainho da vizinha e dois pra cá. E plantei aqui, ó. Só poeira a bichinha tá. Coisa mais linda. Aí o feijão amare já colocou no fogo. Vamos ter que arrumar esse fogão aí. Porque o fogão tá meio feio. Tá perigoso. Dona Jamilona lavando louça. Oi, Jamile. Dá bom dia aqui pro povo. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Jamilona já lavou a minha farda, né? Pra me pegar no tranco. Mário, dá bom dia aqui, Mário, povo. Bom dia, gente. Pode tomar café? O café nosso aqui é puro, gente. Aqui ninguém se importa comer ainda. Mas também na hora do almoço, o neguinho tá varado de fome. Ai, ai. Então, gente, é isso, viu? Daqui a pouco a gente volta mostrando o andamento do nosso almoço. E aí, pessoal, eu vou botar água, ó. Vou botar bastante água, porque é pra fazer o caldo, porque é pra mim fazer o pirão. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de tendeim. Pra ficar bem gostosinho. Tá bom? Aí tá aqui, ó. Agora, os peixes já estão temperados, hein? Saúde. Os peixes já estão temperados, ó. Aquele temperinho que vocês conhecem. Tem corante. Mas eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou tampar. E deixei ele cozinhar aqui bem cozinhado, que é pra apurar essa água aqui, ficar bem gostosinha. Tá bom? Aí depois eu vou experimentar o sal, ver como é que tá de sal, que é pra... Pra não ficar salgado, nem ficar sem sal. Vou cozinhar a colher, vou lavar, viu, gente? Pessoal, eu vou botar um pouquinho de sal, porque essa água aqui ficou sem sal. Então é pra ficar sem sal, não. Aí, como é peixe, o peixe tem que ficar assim, bem temperado no sal, né? Não pode ser muito salgado, mas também não pode ficar sem sal, não. Hum, agora tá bom. Aí, quando estiver quase no jeito, vou despejar aqui um leite de coco. Na primeira vez, o leite de coco que eu comprei, eu vou botar aqui, vai ficar bem gostoso do nosso pirão e nosso peixe. Daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, ó, já tá cozinhado o peixe, agora eu vou colocar um pouquinho do leite de coco. Não vou colocar muito, colocar pouco, só pra dar um gostinho. Eita, filha! Aí, agora eu vou pegar, ó, mexer aqui um pouquinho. Vou tirar esse peixe daqui, vou deixar só o caldo, que é pra mim colocar a farinha. Pega aqui um, ó, com a farinha aqui. Eita essa farinha aqui. Eita essa farinha aqui. Pessoal, agora eu vou pegar o peixe aqui, ó, vou colocar pra cá. Cozinhar de jeito, tá desmanchando, ó. Aí aqui é assim, se você quiser colocar batatinha, cenoura, você é quem manda. O gosto é seu. Aí já teia tudinho, ó. Tem gente que escolhe, pega esse espinho, essa água, e tira todinho, por causa do espinho, né? Você pega um peço de osso, né? Mas aqui em casa, como não tem criança, só tem que comer eu e a Mari, que eu acho que não vai ter espinho, não. Tem que ter cuidado, né? Olha, ó. Agora eu vou trazer pra cá, vou buscar a farinha. Agora eu vou botando aqui, os pouquinho aqui, ó. e a fumaça, tá? Olha. Pensa na farinha que rende, e rixa aqui só. Devagar, pra mim. Botei bem pouquinho, mas a rabichinha, ela... Um dia eu moiei um aqui, mas a rabichinha enxou. Coloquei menos de meio coisa de coco, preciso colocar muito não, só pra dar um gostinho. Essa farinha, ela rende demais, ela. Ela é ótima. Vou fazer isso aqui, o pirão... Deve fazer essa panela cheia de pirão, posso fazer. Vou botar mais um pouquinho de água, acrescentar mais um pouquinho de farinha. Agora, pessoal, vou deixar frever aqui, e vamos sair do sol, que esse sol aqui ninguém merece, viu? Bora vir aqui, pra vocês dar uma olhada aqui no arroz, como é que o arroz já tá. O arroz já tá aqui, ó. Já tá pronto, já vou apagar. E aí, vou botar a Jamila pra fazer uma saladinha, né, Jamila? Saladinha de tomate, com pepino e alface. Almoço. Feijão tá aqui, panelona de feijão, panelona de arroz. Já vou comer, colocar um pouquinho pra me levar, essas vasilhinhas aqui, que é a saladinha que eu vou levar. Vou botar um pouquinho de arroz pra me comer, já tô em cima da hora, né, Jamila? Demais. E até o próximo vídeo, viu, gente? Beijo e até o próximo vídeo, viu? Pra cada um de vocês. tchau, tchau.